Olha, colchões Brasil mais uma vez vindo pra te surpreender, porque tem muita oferta boa. É mês de maio, mês das mães e você tem que aproveitar. Ó, tudo pronta entrega, a montagem é gratuita e o frete também é grátis pra São Paulo Capital. Eu começo falando dessa super oferta aqui. Dá uma olhada nesta mesa, mesa em canto de 1,56m por 84, 6 gavetas e 6 cadeiras essência. 12 parcelas de 200 reais, tudo dividido em 12, tudo pronta entrega. O roupeiro, são diversos modelos, eu vou falar desse bronze, 8 portas, finestra, 12 parcelas de 220 reais. Bicama, vou te dar um exemplo, tem muitas aqui, a Bicama Pérola, 12 parcelas de 166 reais, é parcela pequenininha mesmo. E a Trelish, já de 12 parcelas de 215 reais. São dois endereços pra te atender, mas você pode falar com eles agora pelo WhatsApp, que é o 94741-3408. Tem muito mais, eu quero que você venha até aqui. Pronta entrega, colchões Brasil.